Hoje eu volto a falar da marca mais valiosa do mundo em 2014, que ficou à frente aí da IBM, da Amazon, da Apple, da AWSoft por pouco tempo, que é o Google. Ela está avaliada em mais ou menos 160 bilhões de dólares. É uma pequena empresa, né? Bom, eu falei da importância de se aparecer no Google, porque todo mundo procura lá. Depois eu falei dos emotes, que é a parte do comportamento do consumidor. Aí eu falei do crawler do Google, o que ele faz para poder ranquear o seu site, que ele vê três coisas. O primeiro é o código fonte, que é onde a gente trabalha o SEO. O segundo é os links que apontam para você e a relevância disso. E o terceiro é o X, a experiência do usuário, que é a parte de acessibilidade do seu site, praticamente a acessibilidade do seu site. E aí eu terminei a apresentação perguntando para vocês como é que o Google ganha dinheiro. Porque em nenhum momento a gente deu dinheiro para o Google aqui. No buscador, a gente dá dinheiro para o Google com esse cara aqui, AdWords. O AdWords tem o intuito de complementar a busca orgânica. Por exemplo, esse aqui é o nosso CEO, que é o CEO do site do Acelerato. Então se você for digitar lá no Google Helpdesk Online, provavelmente a gente apareceria entre o terceiro e o sexta posição. Mas também o Acelerato não é só isso. Se de repente a gente quiser aparecer para atendimento online, abertura de chamados, controle de chamados, sistema de chamados, o Acelerato também não é só de chamados, tem parte de projetos também. Então o software de gestão de projetos, sistema de gestão de empresas, sistema de projetos grátis, porque a gente tem o trial. E também o sistema do concorrente, seria interessante aparecer. É aí que o Google pensou e falou, putz, é aí que eu vou ganhar dinheiro. Essa é a jogada. O Google chega para você e fala assim, pô, bacana, você tem o seu bonitinho, legal, feito. Mas eu olhei aqui que tem algumas palavras que tem a ver com o seu site, que você não está aparecendo. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma posição de destaque na primeira página para você, entre os três primeiros aqui em cima ou os sete do lado, e você não vai me pagar nada por isso. Fechado? Pera, 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 não responde ainda não. Você só vai me pagar isso se alguém clicar no seu anúncio. Bom, é lógico o Google que eu quero. E aí a gente volta lá para a primeira palestra que eu dei, que é competição. O Google não fala só com você, ele fala com todos os seus concorrentes, que você conhece e o que você não conhece. E aí como é que o Google vai conseguir ordenar, principalmente na busca paga, como é que ele ordena quem aparece primeiro e quem aparece em segundo, terceiro, ou quem não aparece? Justamente um leilão. Como assim? Quem paga mais, leva. É isso mesmo. E aí volta a pergunta. Qual é o máximo que você está disposto a pagar para poder aparecer na primeira página do Google com alguma palavra? Quanto vocês querem pagar para isso? Então vamos lá, vou fazer um exemplinho. Ali em cima seria uma palavra-chave. E aí a gente tem as empresas, saiu quebrado, o slide, maravilha. Serão as empresas A, que está disposto a pagar 15 reais pela palavra-chave. A B, 12. A C, 10. E a D, 4. Fechado? O Google, opa, vocês vão pagar isso aí? É ótimo, beleza. Martelo fechado. Então a primeira vai pagar 12, 1. A segunda, 10, 1. 4, 1. E a terceira e a quarta... Peraí, como assim? Eu quero pagar. Eu me propus a pagar 15, só vou pagar 12? Olha como o Google é legal, olha como o Google é malandro. Sim, você quis pagar 15, mas eu sou tão legal com você que você só vai pagar 12,01 para mim. Fechado? Então que maravilha, você está pagando para aparecer no Google, se alguém clicar lá, e você ainda fica feliz por isso, que você não está pagando tudo que você estava pretendendo pagar. Bacana, justo, ótimo. Agora só dando nome aos bois, né? Vamos fingir que a palavra-chave seria comprar geladeira, o termo. Magazine Luiza, mesmo os números, uma americana, as casas americanas, né? A loja americana, a casa de Bahia, a Ricardo Eletro. Esses aí são os números. Legal, bonito. Vamos dizer que entre aí mais um player na jogada. Pequenininho. O cara ralé. A Petrobras fala, eu quero comprar a palavra, eu quero comprar essa palavra, comprar geladeira, e eu pago 40 reais por isso, 40 reais, 40 dólares. É justo? Ah, se ele está pagando é justo. O Google não acha isso não. Eu também não acho. O Google concorda comigo que não é justo. Pô, o que tem a ver a Petrobras comprar a palavra, comprar, né, pegar essa palavra, comprar geladeira? Ela vende geladeira? Não vende geladeira. Ah, mas vai que a Petrobras está querendo fazer uma ação de gás de geladeira e ela precisa aparecer. Quando a pessoa digita comprar geladeira, aparece em primeiro lugar lá a Petrobras, você tem certeza que quer comprar uma geladeira que vende, que utiliza o gás errado? E aí ele tenta levar para o site dele. O Google, ele vê isso e ele fala, não, amigão, você não vende geladeira, você não pode aparecer em primeiro. Mas a Petrobras fala, mas se eu estou pagando, eu quero aparecer em primeiro. Então a Petrobras foi lá e criou a Petrobras. A Google chegou lá e fez o quê? Um índice de qualidade. O que ele faz? Ele analisa o site e o anúncio e outras coisas a mais, 200 coisas a mais. E ele dá um índice de qualidade para cada anúncio, para cada player da jogada. Então ele chega para a Petrobras e fala, ah, a sua índice de qualidade é 1. Então 1 vezes 40 é 40. Para Magazine Luiza é 6, você está em um site bonitinho, tem a ver a palavra que você está comprando com o que você oferece? É 6, Americanas é 5, Casas Bahia é 8 e Ricardo Eletro também é 8. Então aqui ficou a pontuação final, só reordenando para vocês verem, né? Então ficou em primeiro lugar Magazine Luiza, ele vai aparecer em primeiro, depois Casas Bahia, Americanas, Petrobras, passou para quarto. E coitado da Ricardo Eletro, não estava com muito dinheiro, ficou ali embaixo mesmo. Ah, mas quanto cada um vai pagar agora? É isso que eu acho que vocês querem saber. Ah, então Magazine Luiza vai pagar 10 e 1, Casas Bahia vai pagar 12 e 1, mas pô, ela queria pagar só 10. Aí o Google fala, não, sabe como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do de baixo e dividir pelo índice de qualidade que você tem. Então você só vai pagar 80 dividido por 6, 13,33. Está abaixo dos 15? Tá. Aqui, 60 dividido por 8, dá 7,5. Está abaixo dos 10? Tá. Aqui, 40 dividido por 5, dá 8. Está abaixo dos 12? Opa, tá, mas ele ainda está pagando mais que o de cima. Mas como ele tem um índice de qualidade abaixo, ele vai pagar mais e vai aparecer embaixo. E olha o Petrobras, olha que ele é fácil. Ele só ia pagar 15 aquela vez. Não. É 32 dividido por 1? Ele vai pagar 32 e ainda vai aparecer lá embaixo. Aparecer lá em quarto, no canto esquerdo, no canto direito. Lé de esquerdo, desculpa. E aí o Ricardo Aledro precisa do de baixo, não sei qual que é o valor, mas seria o valor de baixo dividido por 8 e provavelmente ele ficaria, pagaria muito menos que 4 reais, que é o que ele estava disposto a pagar. Bom, entenderam como é que funciona o leilão do Google? Nada técnico, eu não vou mostrar para vocês como é que monta um anúncio, como é que você entra lá, faz toda a classificação, nada disso. E aí dentro do Google Analytics a gente também tem o chamado rede de display. Eu mostrei para vocês o leilão, que é a rede de pesquisa. E a gente tem a rede de display, que é justamente a gente aparecer com alguns anúncios em parceiros do Google, como o YouTube, parte no Gmail também, quando você está falando alguma coisa, procura aqui em cima, aparecem uns anúncios que não tem nada a ver com você, mas aparece anúncio aqui, parte em blogs que a FAPK tem. E também tem uma coisa muito legal, que é o tal do remarketing, que a gente faz. É muito, muito legal mesmo. Digamos que você está lá no almoço do seu chefe, você está lá no seu computador procurando um sapato que você quer comprar, e aí você está no da Fit, tipo, vou comprar, já coloquei no carrinho, seu chefe chega. O que você faz? Você fecha, a página é lógico, estou trabalhando o dia inteiro, estou aqui açoando, e aí você esquece, passou, você não deu mais nada, e você entra num site bacana, tipo ar-condicionado online, que é muito legal para o sinal, depois você entra. E aparece aqui, pô, o tênis que eu tinha visto, 99, mas eu lembro que na última lá era 139, nossa, está com uma promoção, legal. Tá, passou. Entra em mais um, ventilador online, nossa, olha, tênis ali no cantinho, que legal, né? Mais produtos, vende para minha esposa, eu vou comprar, da da Fit, né? Eu entrei nesse site um dia, entro no UOL, vou ver o esporte, olha um tênis aqui, quase igual ao que eu queria, pô, da da Fit também, né? Da Fit é o quê? É bruxaria. Ah, não, eu vou encarar no meu chefe, né? Pô, o blog do André, olha aqui o tênis que eu vi no site do meu chefe, né? Do chefinho. Pô, é bruxaria? Não, isso é remarketing, é um trabalho muito bacana que a gente faz com os cooks, que quando você entra, você deixa lá no site, o cook, e a gente acaba utilizando isso para poder vender mais. É muito legal isso, né? Depois um dia eu vou fazer para vocês. E aí terminando, aqui algumas curiosidades sobre o Google, né? Que existem mais de 146 línguas naquele Google Tradutor, e línguas que às vezes nem existem, como o Klingle e aquele Elmer, Fudge, que eu não sei qual que é. E aí tem algumas coisinhas, né? O Google está pesquisando a resposta para a imortalidade, que é o quê? Eles estão investindo num novo remédio que não é para a imortalidade, mas é para deixar longa a vida da pessoa e, de repente, deixar até imortal mesmo. E o último que eu falaria aqui é o Google, tem 90% das buscas, é feita pelo Google, o resto que é pelo Bing, que é da Microsoft, a maior palavra que eles buscam, é o termo que eles mais buscam, é o Google, para poder chegar na página. Então foi mais rápido, nada técnico, nove minutinhos aí, keep calm e obrigado pela atenção. Obrigado. Para as outras besteiras eu não vou falar, né? Então a gente tic-tic corta aí. Eu vou pesquisar aqui no Instagram, eu vou pesquisar no online. Pode pesquisar, é bem legal.